A estudante de medicina da USP, suspeita de desviar quase um milhão de reais da comissão de formatura dos colegas, disse à CNN que tentou recuperar o dinheiro que ela teria perdido em um investimento, apostando na loteria. Vamos conversar com a Carla Chaves. Carla, essa menina não só enrolona nesse sentido, de enrolar todo mundo da turma, mas ela está muito enrolada, muito encrencada. Boa tarde. Está muito, viu, Luciana? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Só para a gente entender, ela sacou 927 mil reais da comissão de formatura, isso segundo a própria comissão, e ela disse para os formandos que ela teria investido 800 mil reais em um esquema, em uma empresa de investimento que depois, segundo ela, se mostrou fraudulenta. E aí, para recuperar esse dinheiro que ela teria perdido, ela pegou o restante do valor que sobrou e começou a apostar na Loto Fácil, que é uma modalidade de apostas da Caixa Econômica Federal. Só que ela falou, em conversa aqui com a CNN, que ela nunca conseguiu acertar os 15 números, que é o total necessário para o prêmio cheio. Então, ela ia ganhando um pouquinho e ia apostando de novo para tentar acertar os 15 números e, segundo palavras dela, nessa, perdeu tudo. De acordo com a comissão de formatura, até o momento, eles estão tentando fazer vaquinha, estão pensando em fazer uma vaquinha online para recuperar esse dinheiro. A formatura estaria prevista para acontecer no começo do ano que vem. Muito dinheiro já tinha sido arrecadado porque eles estavam juntando há 4 anos, são 110 alunos que agora não sabem como vai ser. E aí tem mais um detalhe nesta história que nós conseguimos apurar. Além desse caso da formatura, a Alicia Miller, de 25 anos, também é investigada pela delegacia de São Bernardo, aqui no ABC Paulista, porque nessas apostas ela teria feito várias apostas de alto valor, não ganhou e não pagou as apostas. Então, ela teria dado um prejuízo ali para a loteria de cerca de 190 mil reais. De acordo com a COAF, segundo a delegada que vem investigando o caso, ela chegou a ganhar nessas apostas, sem acertar os 15 números, mais de 300 mil reais. Mas aí, a Alicia negou essa informação e disse que o pouco que tinha ganho, como eu falei, acabou apostando. E falou que está evitando falar, por enquanto, sobre o assunto porque ainda não conseguiu um advogado. Agora, é triste, né, Lu? A gente que se formou, tem aquele sonho de fazer formatura, ainda mais estudante de medicina, que rala tanto ali na faculdade. Eles estão, literalmente, sem saber o que fazer nesse momento, estão pensando aí na vaquinha. E a Alicia, é claro, está sendo investigada. Volto com você. É triste, estudantes, mas isso daí vai passar, né? A formatura vai passar e em algum momento eles vão conseguir celebrar. O que está triste mesmo é ver uma estudante de medicina utilizando dinheiro público, porque a USP é uma universidade pública, custa muito caro para ter um aluno na USP, né? E, claro, tirando a vaga, inclusive, de uma outra pessoa que poderia também estar fazendo medicina e vendo a história dela desmoronar dessa maneira, de uma maneira terrível. Essa que seria uma médica ou será uma médica, nós não sabemos, ainda depende das investigações, mas encrencada dessa maneira e estudando numa universidade tão conceituada.